Se me perguntares se eu acho que o mercado está verde na área digital, eu acho que não. Eu acho que o mindset já está... é tudo digital hoje em dia. Aliás, nem faz sentido a história do digital e não digital. E cada vez mais, ou seja, com pessoas nas marcas também, sangue novo e tudo mais, isso já é uma não questão, não é? Pronto. Agora, há uma pressa enorme, enorme para conseguir resultados rápidos. E já sabemos o que é que acontece com as dietas rápidas, não é? Tu até podes conseguir uma página, porque uma página de Facebook ou Instagram cresça super rápido. Quer dizer, basta teres dinheiro, tens dinheiro, pões lá o dinheiro, promoves, 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 promoves e ela vai crescer. Difícil, mas cresce. A questão é, vai-se manter? As pessoas vão lá ficar? Tu vais conseguir dar conteúdo relevante que interesse para que as pessoas lá fiquem? Porque o que é que me interessa a mim? É trazer pessoas à minha loja para ver o que eu tenho para vender? Ou é que elas comprem e que voltem e que me peçam para saber da nova coleção antes dela ser exposta? Eu quero fidelizar as pessoas. Isso é que a mim me interessa. Eu não quero vender rápido. Ou vender até, porque às vezes tu podes ter imensa gente nas tuas páginas e não vendes nada. Porque aquilo foram pessoas que foram pagas, basicamente, levaram com tanto massacre para estar ali e que acabaram por fazer o like. Mas também, sabes que o ano passado foi o ano do unsubscribe, do unlike. Portanto, as pessoas estão a ficar fartas também disto. As pessoas não são parvas. E o tal tempo, que tu dizes também que é cada vez mais limitado, e é, as pessoas também começam a ficar fartas, a estar a fazer scroll e lhes aparecer coisas que não lhes interessam assim tanto. E, portanto, também começam a ser muito mais criteriosas por onde é que deixam ser amarradas. Portanto, por onde é que estão, a que marcas é que, mesmo com os amigos, tu notas isso. Aliás, tu à medida que vais envelhecendo, tu vais sendo cada vez mais criterioso com os teus amigos. Cada vez parece que tens menos amigos, não é? Não é menos amigos. Cada vez estás a mais tempo com aqueles que são os verdadeiros. Isto é aquilo que acontece também com as pessoas nas redes sociais e na sua ligação com as marcas. À medida que vais, que o teu processo de amadrecimento vai crescendo, vai evoluindo, as pessoas, no início, querem tudo. E depois vão começando a dizer, ah, não, isto não me interessa assim tanto. Ah, não, o tempo que eu passo com este, afinal, não me traz nada de novo. E as marcas também, e voltando aqui à tua pergunta, que no início querem muito o ROI rápido, ok? No início, até estão, andaram todas com aquela ilusão de, a página do meu vizinho tem um milhão de seguidores, eu também quero chegar a um milhão, porque não vou ter um carro mais pequeno que o meu vizinho, não é? Portanto, nem pensar. A questão é, o tempo foi passando, afinal, o que é que eu faço com isto? Estas pessoas estão aqui, não interagem comigo, não vêm à minha loja, as minhas vendas continuam iguais e, portanto, eu acho que começa a haver aqui um mindset diferente em termos de objetivos, ou seja, em termos de KPI estabelecidos no início de cada ano e o que é que realmente se pretende e para onde é que vamos caminhar. Eu lembro-me de começar a trabalhar redes sociais e as marcas, primeiro, era freestyle, completamente, de género, whatever, tem imagem de capa, gira, tem uma imagem de perfil, fazemos posts todos os dias, de manhã à noite, pronto, somos os maiores. Depois, de repente, reach, a minha página tem que ser enorme, não é? Pronto. Depois, interessante, ah, reach só não chega, a seguir, ah, que eu quero mesmo é o engagement, eu quero o engagement de x%, até, aliás, porque isso é que mostra que a minha página é relevante. Agora, entramos na fase da análise de sentimento. Vamos para o amor. O amor é que é importante, porque, afinal, o engagement só por si também não é tão espetacular assim, porque tu podes ter imenso engagement negativo. E, portanto, agora começa a haver a outra face da moeda também a ser, a entrar na equação. E, portanto, estão sempre a aparecer aqui fatores novos que necessitam de ser avaliados quando tu estás a definir uma estratégia de redes sociais. E, portanto, eu acho que, sim, o mercado não está assim tão verde. Eu acho que começa a haver principalmente com o sangue... E quando eu digo sangue novo, não estou a dizer pessoas mais novas. Estou a dizer sangue novo, pessoas com vontade de... com visão. Era aquilo que nós falávamos há bocadinho, não é? Às vezes tu podes ter 60 anos, mas és uma pessoa open-minded e estás alerta, estás, tipo, com as antenas ligadas e percebes o que é que está a acontecer à tua volta. Pode não ser da tua área especificamente, mas sabes. E, portanto, isso é o que eu chamo sangue novo. O sangue novo não é pessoas de 20 anos. Normalmente está associado, mas não necessariamente. Sangue novo muitas vezes são pessoas que têm o sangue sempre a correr e com as antenas ligadas. E, portanto, isso é o que eu chamo sangue sempre a correr e com as antenas ligadas.